Hoje aqui no baile, o bonde veio assim, taradão e bolado pra tacar o piru aí Vou te pegar, voz gata, buceta, buzbo de teu cozinho Vou te pegar, voz gata, buceta, buzbo de teu cozinho Vou te pegar, voz gata, buceta, buzbo de teu cozinho Vou te pegar, voz gata, buzbo de teu cozinho Vou te pegar, voz gata, buzbo de teu cozinho Vou te pegar, voz gata, buzbo de teu cozinho Vou te pegar, voz gata, buzbo de teu cozinho Vou te pegar, voz gata, buzbo de teu cozinho Vou te pegar, vou rasgar pra não citar, vou brudir, teu negócio fudim Vou te pegar, vou rasgar pra não citar, vou brudir, teu negócio fudim Chegou 2023, se liga no que eu falo, chegou 2023, se liga no meu papo Então fica de guardo, vou ver no frangaçado, então fica de guardo, vou te tacar o pavolado Então fica de guardo, vou te tacar o pavolado Então fica de guardo, vou te tacar o pavolado Vou te tacar o pavolado Vou te tacar o pavolado Então fica de guardo, vou tám$%4